Eu chamei, eu chamei, eu chamei Exu Eu chamei na Kimbanda o seu Beuzebo Na meia noite tem trabalho de voodoo Tem loá na companhia, tem o mestre Beuzebo Na meia noite tem trabalho de voodoo Tem loá na companhia, tem o mestre Beuzebo Eu chamei, eu chamei, eu chamei Exu 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 Eu chamei na Kimbanda o seu Beuzebo Sem luz da lua à noite escura eu percebi Cascos batendo meu senhor estava aqui Com suas asas e um brilho no olhar É Beuzebú tinha vindo abençoar Com suas asas e um brilho no olhar É Beuzebú tinha vindo abençoar Sem luz da lua à noite escura eu percebi Cascos batendo meu senhor estava aqui Com suas asas e um brilho no olhar É Beuzebú tinha vindo abençoar Com suas asas e um brilho no olhar É Beuzebú tinha vindo abençoar Sem luz da lua à noite escura eu percebi Cascos batendo meu senhor estava aqui Com suas asas e um brilho no olhar É Beuzebú tinha vindo abençoar Com suas asas e um brilho no olhar É Beuzebú tinha vindo abençoar Tentaram me derrubar Não me encontrei nem ovo para minha mágoa Eu mandei pela sua história Não me encontrei o ombro para minha mágoa Eu não pergunto em Brasileiro Eu não tinha vindo para minha resposta Não me encontrei o meu senhor Eu não tinha vindo para minha resposta Com ela em Olheveu meu senhor foi ele Que me contem com toda minha história Eu se parei o meu senhor foi ele Com suas asas e um brilho no olhar Laroyexu, Montepau Exu, Exu Ganga, Exuê, Laroyexu Olha Belzebú, Olha Belzebú, Olha Belzebú, Olha Belzebú, Estão te chamando na quimbanda, Olha Belzebú, Estão te chamando na quimbanda, Olha Belzebú, Olha Belzebú, Olha Belzebú, Olha Belzebú, Estão te chamando na quimbanda, Olha Belzebú, Estão te chamando na quimbanda, Olha Belzebú. Salve Exu, Exu Amor Jubá, Amor Jubá e Exu! Salve, 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 salve. Salve o seu Beuzebú, hoje salve toda banda, hoje salve o seu Beuzebú, hoje a terra vai tremer, caldeirão sem fundo vai ferver, mas hoje a terra vai tremer, caldeirão sem fundo vai ferver, Eu chamei o seu sete brasa, eu chamei Exu, eu chamei o seu Lucifer, chamei Exu Beuzebú, eu chamei o seu galo preto, eu chamei Exu, eu chamei o seu tranca-ruas, eu chamei Exu Beuzebú, eu chamei Exu das sombras, eu chamei Exu, eu chamei o seu Lucifer, eu chamei Exu Beuzebú, eu chamei Exu das trevas, Eu chamei Exu, eu chamei o seu marabu, eu chamei Exu Beuzebú, eu chamei Exu em cruzada, em cruzada, chamei Exu Eu chamei, eu chamei, eu chamei Exu Beuzebú, olha Beuzebú, olha Beuzebú, sua quimbanda está chamando Salve Exu Beuzebú, olha Beuzebú, olha Beuzebú, sua quimbanda te chama, oh Exu Beuzebú Eu chamei, eu chamei, eu chamei Exu, eu chamei, eu chamei Beuzebú Eu chamei, eu chamei Exu, eu chamei Beuzebú, eu chamei, eu chamei Exu, eu chamei Exu Beuzebú Salve seu galo preto, oi salve, salve Exu Vem seu ferra brás, vem seu ferra brás Na cidade de Satanás, vem seu ferra brás Na cidade de Satanás, quem comanda é Barrabás Salve Exu, Lucifer, salve o seu Beuzebub Oi salve toda magia, oi salve, salve Exu Magia negra, eu mandei chamar Exu na minha quimbanda, pro seu ponto afirmar O Exu na minha quimbanda, pro seu ponto afirmar Eu chamei, eu chamei, eu chamei Exu Eu chamei o seu Beuzebub Eu chamei, eu chamei Exu Eu chamei o seu Beuzebub Salve Exu, Beuzebub, salve Música 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 Música